Olá meninas, tudo bem? Tô super animada pra compartilhar mais um vídeo com vocês Encontrei finalmente o iluminador da Ruby Rose Iluminador que na verdade se chama bronzeador, pó bronzeador Aqui vem escrito pó bronzeador Mas vocês vão ver que é iluminador Encontrei hoje, muito por acaso, postei no Instagram Um bombou de direct, se não pedindo a indicação de loja Como que é o produto, pra eu testar logo em vídeo Então tô eu aqui sem demora, produtinho lacrado ainda Vou abrir junto com vocês e a gente vai conferir a performance Do tão famoso iluminador top baratinho do mercado nacional Tô com a notinha aqui em mãos e já vou adiantar o valor Eu paguei R$9,00 nesse iluminador E ele tava R$8,00 ou R$8,00 pouco na tacada Sem dúvida é o iluminador mais barato que eu tenho no meu kit de maquiagem Que eu já adquiri até hoje Esse iluminador na verdade é um relançamento da Ruby Rose Logo no início de divulgação da marca tinha um iluminador Que ficou esgotado em várias lojas Houve muitas dificuldades de encontrar O produto vem em uma nova embalagem Tá numa embalagem menor Assim ó, redondinha, bem compacta E ela é aquela... É aquele produto que vem com a barriguinha É um... é baked Só pra vocês analisarem Eu sou a oficina da MAC que tem essa barriguinha também Tá mais usado, claro A embalagem interior era um pouquinho maior Um pouquinho mais espaçada Na linha anterior eram quatro cores de iluminadores Agora a linha conta com seis cores Então tem desde o bem mais clarinho Até um pouquinho mais intenso Um pouquinho mais escuro Que dá pra usar tranquilamente como pó groseador Dependendo do seu tom de pele Eu adquiri o tom número um Que era o tom mais comentado na época Que foi lançado esse iluminador Que muita gente falava que parecia Com o soft tint de azul da MAC E já pelo produto em si Vocês conseguem ver Que é um tom bem perolado Muito bonito Passar o dedo aqui pra gente ver a pigmentação Ó Muito pigmentado Super glow É um perolado com fundo rosadinho Vou aplicar aqui ó Eu testei o 1 e o 2 Eu fiquei muito em dúvida Só que eu achei que o 2 era muito mais rosadinho Eu particularmente gosto de iluminador mais perolado Um pouquinho mais clarinho Vou aproveitar e já vou comparar aqui com o soft tint de azul Mas eu acho que é diferente ó Pelo tom a gente consegue ver Não é tão diferente Mas pessoalmente o soft tint de azul parece mais champanhe Deixa eu passar o dedo aqui Ó a textura é muito parecida Esse aqui é o da MAC E esse aqui é o da Ruby Rose Olha Vou aplicar aqui no rosto Inclusive até comprei um pincelzinho novo Pra aplicar iluminador Esse é o leque da MACRILAN Foi 4 reais se eu não me engano esse pincel Foi super baratinho Eu gosto de aplicar iluminador Seja com os dedos Ou com um pincelzinho um pouquinho mais fofinho Até pincelzinho de espumar mesmo Mas eu vejo tanta gente aplicar com esse leque aqui Que eu vou testar também Vamos lá Vou esfregar aqui Falando pra ver Tô achando fraco esse pincel Não Não deu certo com esse pincel Não gostei Acho que com o dedo iria até melhor Deixa eu ver aqui Ó Carrega mais Porém Ilumina mais também Vou pegar esse outro pincelzinho aqui da MACRILAN Que inclusive eu gosto de usar pra esfumar Esse aqui é o W901 Vou pegar com esse que ele é mais firme O que vocês acharam? Não sei se é impressão minha Eu senti que ele aderiu mais Tocando com o dedo Pegando com o dedo Do que com o pincel em si Eu não sei se é por essa textura dele ser bem rígida E iluminar ele ilumina Ele deixa um glow bonito Mas eu imaginava que fosse algo mais assim Vou fazer o seguinte Vou tirar aqui desse lado Vou aplicar de novo um pouquinho de base E aí vamos aplicar de novo Vou fazer como algumas meninas fizeram Umedecendo o pincel E vou tirar aqui também desse lado E a gente compara com o da MACRILAN Já que eu tô mostrando da MACRILAN Pronto Apliquei base de novo Refiz a maquiagem Vamos tirar a prova pra ver esse glow iluminado Que muita gente falava também, né? Vou umedecer o mesmo pincel De fato, umedecendo o pincel O glow fica mais forte Fica bem mais evidente Do que com o pincel seco Olha o iluminador aplicado O que vocês acharam? Bonito, né? Vocês viram que eu insisti um pouquinho Mas tá aqui Eu já tava ficando meio decepcionada Falei, gente, pelo amor de Deus Tô aplicando aqui no narizinho Vou pegar um outro pincel Não é o mesmo que eu apliquei O iluminador da Ruby Rose Vou pegar só pra fazer um teste Ó, com um softenedor da MAC Só pra gente fazer essa leve comparação Ó Ele pigmenta bem mais Comparando, ó Esse Ruby Rose E esse softenedor da MAC Pra ser bem sincera Eu fiquei muito impressionada Com a pigmentação Quando eu testei na loja Até quando eu toquei aqui Mostrando pra vocês Mas na pele ele não correspondeu tanto Quanto nos dedos Eu imaginei que na pele Ele ficaria bem mais intenso Bem mais pigmentado E fica iluminado Não tô dizendo que não fica Eu não vou botar nem muito em questão O iluminador da MAC Mas foi só pra vocês analisarem Porque eu vejo que a maioria Compara logo com ele Por ser mais caro Mas com relação a aderir E pegar esse glow mais rápido na pele Comparado ao da Ruby Rose Eu acho que o marmorizado da Natura Pega mais Assim, ilumina mais Não precisa insistir tanto Como vocês viram que eu insisti aqui As resenhas eu aplico E testo os produtos Assim como eu faria na minha pele Assim como eu aplicaria Na minha rotina No meu dia a dia Me maquiando Eu não intensifico Eu não fico pesando Só pra mostrar em vídeo O seu resultado Já que não será dessa forma Que eu vou usar Nas minhas maquiagens Só pra abrir um parênteses Uma observação Quanto à aplicação e quantidade Mas no geral Eu gostei do iluminador Vocês podem ver aqui O glow Tem uma leve insistida Mas ele tá aqui na pele Tá bonito Diria que é um iluminador Pra usar no dia a dia Você insistindo um bocado Colocando em prática Essas técnicas de molhar o pincel Você consegue sim Usar ele pra uma festa Porque ele fica bem mais intenso É um produto que tem Essa pigmentação Esse iluminado Que se assemelha um pouco A algum produto importado Mas é um produto Que por R$9,90 Entrega um resultado Muito bom E eu esqueci de falar no início Eu comprei na loja JM Cosmetics Que fica dentro do Mercadão De Madureira Na Galeria F Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado Desse testando Analisando primeiras impressões Sobre o iluminador Da Ruby Rose Relançamento da marca Se você já encontrou Esse produtinho Já testou Comenta aqui embaixo Deixa sua opinião Partilha com a gente Sua opinião Que eu vou amar saber Se gostou do vídeo Clica aqui no gostei Pra eu saber que você gostou E não se esqueça De se inscrever aqui no canal Pra ficar por dentro Dos últimos vídeos Um beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau